Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou a Bibi Mussatti e neste vídeo irei falar para vocês mais novidades sobre o novo comeback japonês do Stray Kids. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Como todo mundo já deve saber, em setembro o Stray Kids irá dar início a sua nova turnê em estádios pelo Japão. Porém, antes disso, o grupo irá lançar mais um mini álbum japonês. E agora a JYP divulgou a primeira imagem conceitual do novo mini álbum japonês do Stray Kids, que é essa que está passando na tela agora. E também foram divulgadas mais informações sobre o novo comeback dos meninos. O novo mini álbum irá se chamar Social Path Super Bowl, e terá um total de cinco faixas, sendo duas músicas inéditas, um relançamento versão japonesa e dois instrumentais. E o maior destaque é que a faixa título, que também dá nome ao álbum, que é a música Social Path, será uma colaboração com a cantora Lisa, que é uma das celebridades mais famosas do Japão. E Social Path é uma música de rock que foi escrita pelo Triracha, e foi revelado que a letra da música fala sobre forte crença e resolução. E os Stays não poderiam estar mais felizes e orgulhosos do Stray Kids por essa colaboração, pois os membros do grupo, como o Chan e o Chan Bin, já mencionaram durante várias entrevistas que um de seus maiores sonhos era colaborar com a cantora Lisa. E agora isso finalmente vai acontecer. A cantora Lisa possui uma lista de sucessos em sua carreira, mas ela é muito conhecida por cantar a música de abertura do famoso anime chamado Demon Slayer. E os Stays também acreditam que a música Butterflies, que será lançada nesse álbum, é uma música que o Chan mostrou um trecho durante uma das lives do Chan's Room. E por isso todos estamos ainda mais ansiosos para ouvir a música e descobrir se é realmente ela. E o novo mini álbum japonês do Stray Kids, Social Path Super Bowl, será lançado oficialmente no dia 6 de setembro. Mas e aí Stays, o que vocês acharam dessa super novidade? Estão ansiosos para o novo comeback japonês do Stray Kids? Deixe aqui nos comentários, porque eu realmente quero muito saber a opinião de vocês. Apesar de eu querer muito que o Stray Kids descanse um pouco e não tenha tantos lançamentos como estão tendo agora, eu estou muito feliz pelos meninos. E se eles estiverem bem e se divertindo, é tudo que importa para mim. Eu estou realmente muito feliz por essa nova colaboração dos meninos. E eu estou muito orgulhosa por vê-los colaborando com cantores que tanto admiram. E eu espero de verdade que a Alyssa também estrele o MV de Social Path ao lado dos meninos. O que seria ainda mais incrível. E também eu estou realmente muito ansiosa para este novo comeback japonês. E eu tenho 100% de certeza que o MV e as músicas serão incríveis. Afinal, Stray Kids nunca decepciona. E esse será mais um comeback lendário. Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E se você quiser ver mais vídeos como este, se inscreva no canal e ative as notificações para ver todos os meus novos vídeos. Visite o meu blog Bibi Leitura e me siga nas redes sociais que eu sempre estou postando novidades. Tchau e até os próximos vídeos! Tchau! Tchau! Tchau!